Vamos fazer um pouquinho aqui de perguntas e respostas? A tradicional live em que posso ser útil? Tenho feito esse modelinho em que posso ser útil e tenho ajudado a galera. Enquanto não chega a pizza aqui da família, hoje eu vou ter que ficar um pouco menos, porque na hora que chegar a pizza aqui eu vou ter que parar. Então, boa noite, deixa eu ver quem é que tá aí. Vou fazer um pouquinho de bate-bola aqui de perguntas e respostas, vou tentar ajudar o pessoal com perguntas, tá bom? Então, a live hoje é pra isso. Obrigada pelos corações, mete coração aí pro Instagram entregar essa live pra mais pessoas. Clica na setinha aqui no aviãozinho também, manda pra alguma amiga, algum amigo seu, empreendedor, profissional, que queira saber um pouquinho mais sobre marketing digital nessa quarentena, sobre Instagram, sobre ideias pra você migrar pro digital. Eu tenho ajudado com esse tipo de dica e começou assim, bate-papo, e agora eu sempre faço isso, em que posso ser útil, que posso ser útil, e respondo um monte de perguntas e tá dando certo, a galera tá gostando, tá? Coloquem na caixinha de perguntas pra eu conseguir pegar no interrogação. Tá escuro aqui, não tá, gente? Tô achando um pouquinho. Deixa eu chegar um pouquinho mais de luz pra cá. Melhorou um pouquinho. Deixa eu tentar aprender, fixar esse comentário que eu fiz aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coloquem as profissões aqui, porque é bem importante pra mim saber de que área vocês são. Cadê meu comentário? Em que posso ser útil? Pronto, deixa eu fixar esse comentário assim, aí todo mundo quando entrar já sabe qual é o tema da live. Esse é o tema da live. Vamos lá, coloca aí na caixinha de interrogação, porque na última live eu não consegui atender a todo mundo. Ops, voltou, fui clicar, virou pra minha sala aqui. Vamos aqui. Estou cursando pedagogia, amor, montei minha loja online. Cadê a pergunta? Vamos à pergunta. Vamos lá. Vamos lá, vem as perguntas que... Depende, né? Qual é o melhor formato de postagem específica pra venda? Depois de criar o engajamento e todo o processo. Olha só, eu não sei exatamente do que você tá falando de postagem específica pra venda, porque não é um post só, são vários posts pra que a venda aconteça. Agora, se você tá falando assim, ah, você engajou, 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 fez todo o aquecimento, todo o conteúdo, e agora você abriu uma oportunidade, você tá numa campanha, tá num lançamento, tá numa oferta, aí você tem que fazer uma postagem de oferta. E aí não existe uma que é melhor do que a outra, você tem que ter um mix de todas, né? Pra não ficar repetido várias vezes. Então, faz uma arte gráfica, faz um vídeo, aí faz o stories, faz uma live, em tudo isso você vai reforçando a oferta que está na mesa naquele momento, tá bom? Então, não é uma única que vai bombar. Ah, faz o feed e vai bombar, só um postzinho parado. Não, pega o seu produto e expõe a sua oferta da maneira mais atrativa possível. Se precisar, faz um carrossel. E tenta fazer em múltiplos formatos, porque tem muito mais força do que você fazer uma coisa isolada, né? E testa, obviamente. Beleza? Então, vamos lá. Eu tava falando agorinha sobre essa questão de aumentar a audiência, né? Formato em biologia. Tem muitas formas de... Hoje em dia, não é tão fácil como antes. Tá muito mais disputado, o orgânico tá mais difícil. Mas você pode fazer parcerias com pessoas pra fazer collabs, né? Lives colaborativas. Agora mesmo, eu tava com uma aluna minha, a Eds, do Bem em Paris, que é guia cultural lá em Paris. E atende pessoas que têm muito a ver com o meu perfil de público, né? Atende empreendedoras, empresários. Então, mesmo não tendo nada a ver, teoricamente nada a ver, mas tem a ver porque os públicos têm muita convergência. Então, ela me convidou pra falar de marketing digital. É um ótimo público que tem a ver com o meu público. Então, eu aceito e é bom pras duas, né? Então, isso é uma forma, essa colaboração. Mas, assim, o melhor jeito é você fazer o conteúdo ideal praquilo que as pessoas têm interesse dentro da sua área. Então, biologia é o quê? É um canal de biologia pra ajudar a galera que vai fazer vestibular? Tem que ter um projeto, um escopo bem definido, um objetivo pra se montar uma estratégia. Não se monta estratégia sem objetivo. E aí, se você tá falando que é um público mais jovem, não sei o quê, que é o público que você quer atrair pro seu canal porque você já tem um objetivo em mente do que você vai oferecer pra essas pessoas depois, aí você consegue fazer os conteúdos bem específicos e impulsionar esses conteúdos e segmentar. Segmentar por idade, por interesse. E aí, você vai impulsionando, desde que os conteúdos sejam bons, investe um pouquinho, e é a maneira que você consegue crescer mais fácil. A outra coisa é cross-mídia, né? Você tá dentro do Instagram, mas você divulgar pra fora, em outros canais. Trazer as pessoas pro seu Instagram. Ok? Você pode ter uma isca digital rodando pras pessoas baixarem, jogar, ter coisas relevantes no link da sua bio pra convidar as pessoas. Então, tem que fazer um conjunto, mas sem conteúdo bom é difícil crescer seguidor. Sem conteúdo lapidado praquilo, pro público que você quer atrair. E com as motivações do público que você quer atrair. Quais são os interesses dessas pessoas? Quais são as dificuldades? É isso que eu quero falar. Quais são os problemas que elas têm que você vai resolvendo no seu conteúdo, tá? A base é essa. Então, não tem muito milagre. Vamos lá. Vamos aqui na caixinha de pergunta. Como faço pra ter mais vendas mesmo tendo poucos seguidores? Assistindo a minha aula gratuita, o que postar pra transformar seguidores em clientes? Mesmo que você tenha poucos seguidores. O título da aula é exatamente esse. O que postar pra transformar seguidores em clientes? Mesmo que você tenha poucos seguidores. Lá eu explico uma estratégia de conteúdo que é um funil, tá? Então, tem que assistir a aula. Não consigo resumir aqui. Tem que estudar. Tem que estudar mesmo. Tem que assistir. Por isso que eu dou essa aula gratuita. E vocês estão vendo? Como eu sei o que tá na cabeça do meu público? Tanto que o título da aula é exatamente o que ela me perguntou, né? Como é que eu vendo mais mesmo tendo poucos seguidores? É assim que a gente monta conteúdo. Sabendo o que tá na cabeça do nosso público. Vamos lá. As fotos do meu feed são meio bagunçadas. Não ficam harmônicas. O que que eu faço? Dá uma lida no post que eu fiz hoje. Harmonia precisa. Não precisa ser aquele feed todo planejado. Xadrez, não sei o que. É que isso engessa muita gente. As pessoas não conseguem fazer. E não é só isso que faz sucesso. Tem outras coisas que fazem sucesso, tá? E o que você tem que ter é minimamente as bases da tua identidade visual. Os templates pra não ficar a cada hora um padrão diferente, uma cor diferente, uma tipologia diferente. Então, a gente até tem um produto pra isso. Meu marido é designer e conhecendo essa dor, né? Na minha audiência, a gente lançou uns templates de posts justamente pras pessoas terem uma linha gráfica. Custa R$97. Você já baixa todos os templates e já vai pra tua conta do Canva, que é um programa gratuito onde você faz as artes. Se você for aqui no meu link da bio e olhar lá nos quadradinhos que você vai passando pro lado, tem assim, meus cursos, vai ter lá os templates de posts pra Instagram. Então, é uma forma de você resolver esse problema. Porque quem não é designer gráfico não vai ser do dia pra noite. Quem não tem habilidade visual, tem que pegar e comprar um negócio já semi-pronto pra você adaptar em cima, tá? Não adianta que se não é seu ponto forte, não vai ser da noite pro dia. Foca no seu ponto forte e não perde tempo com aquilo que é o seu ponto fraco. Resolve de outra forma. Psicologia em relação à linha editorial, como mesclar entre posts do funil de vendas? Ah, precisaria dar uma aula aqui, porque tem a linha editorial, ela precisa seguir um funil de vendas. A própria linha editorial, você pode trabalhar ela pensando quais são os momentos da jornada do cliente. Então, tem um momento do cliente que ele precisa te descobrir, ele nem sabe que você existe. Tem aquele momento que você precisa chamar a atenção dele, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, tem posts que são muito pra chamar a atenção, pra abrir o engajamento do perfil. Tem posts que são um pouco mais técnicos, que é você falando da solução. Os posts de chamar a atenção, não adianta você falar de produto, serviço e solução. Você tem que conectar mais com a dor da pessoa, com o problema da pessoa. E aí tem os posts que geram menos engajamento, mas que são importantes pra mostrar o caminho da solução pra pessoa, né? Tem aqueles posts que já são mais de inspiração, de humor, de motivação, que também fazem parte dessa boca de funil, essa coisa mais de chamar a atenção, mas não necessariamente a pessoa vai comprar de você por causa daquilo ali. Ela tem que ver sua competência mesmo no assunto. Então, é um mix, né? O funil de vendas é como igual a qualquer funil. Você tem que chamar a atenção, despertar o interesse, fomentar o desejo mostrando resultados, mostrando provas, né? De que aquilo funciona e depois a ação. Você tem que chamar as pessoas pra ação quando você faz uma oferta. Falei muito rápido, mas a minha aula, o que postar pra transformar seguidores em clientes, mesmo que você tenha poucos seguidores, é uma aula que eu detalho bastante isso, tá? Fica bem claro ali, onde você pode estar errando. Tá no link da bio. Eu tenho duas aulas gratuitas aqui disponíveis pra minha audiência no Instagram. Essa é uma delas, que ela é um pouco mais densa, mas ela é muito estratégica. E quem entende faz uma virada. E uma que é mais, que faz sucesso, é mais popular, porque são 12 diquinhas pro stories e tal. Mas são totalmente complementares, assim, uma coisa não vive sem a outra, tá? Vamos lá. Caroline, tem um estúdio de Pilates, consigo de 50 a 80 seguidores por dia. São orgânicas elas? Se você não tá impulsionando nada, se você não tá anunciando nada, pagando campanhas patrocinadas, que é o que a gente chama de tráfego pago, sim, elas estão vindo organicamente de alguma coisa que você tá fazendo e o seu post tá chegando nas pessoas, tá? Então, é mais ou menos isso. Como, aqui gente, bota no interrogação que fica mais fácil, porque eu vou priorizar aqui, porque depois chega a hora de desligar a live, aí eu não consigo pegar os comentários, eu priorizo pelas perguntas, tá? Eu tenho um bom conteúdo, perco muitos seguidores e não transformo, não consigo converter em vendas o conteúdo. Porque aí, pra eu te responder, assim, o que pode estar dando errado ou indo errado pra uma venda não acontecer, são várias coisas, vários parafusos pra apertar. Não é uma coisa só, vocês têm que entender que venda é um conjunto, Então, teria que fazer uma análise, né, do que você tá fazendo, que não tá convertendo. Mas, essa aula já vai te dar um bom norte, tá? Essa aula de o que postar pra transformar seguidores em clientes, mesmo que você tenha bons seguidores. Isso acontece com muita gente. Às vezes é porque você só posta oferta, às vezes é porque você não tá agitando a dor ou o desejo da pessoa, né? Não tá fazendo um conteúdo mais pra mobilizar, colocar a pessoa em ação, fazer ela ter vontade por aquilo, porque você não consegue nem mostrar o benefício daquilo na vida dela. Muita gente fica focando só em apresentar os seus produtos com características e esquece de colocar numa perspectiva muito de benefício na vida da pessoa, né? Criar razões pra aquela pessoa comprar. Então, é muito comunicação. Venda é resultado de comunicação. Eu tenho tido muito receio em falar no Stories, timidez é alguma dica? Tem a minha aula aqui no link da bio, que são 16 ideias de conteúdo pra você postar no Stories. Não tô garantindo que ela vai tirar a tua timidez, mas você vai ver tantas ideias, assim, já mais mastigadinhas, que vai te dar mais segurança, né? Então, de repente, você tá com timidez, tá travado, porque você não tá sabendo nem coisas, não tá com bloqueio de criatividade, não sabe coisas que você poderia postar. Então, a aula pode ajudar nesse sentido. E faz um trabalho mesmo de se superar e quebrar essa timidez, fazer mesmo que você não publique, vai se testando, vai testando seus limites, vai fazendo, vai... Se compromete a fazer e ouvir o feedback das pessoas, independente da sua voz, o seu diálogo interno, né? Você se julgando, porque esse é um grande problema. Senão, você procura ajuda. Procura ajuda pra isso, né? Tem muita gente fazendo vídeo, tudo, e trava em frente à câmera, mas tem muitos cursos até pra isso, pra ajudar com isso. Sendo coach ou psicóloga, em qual focar mais? Nossa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque pode ser um ou outro, depende do que você quer focar, da sua estratégia, da sua habilidade. Isso aqui depende de realmente definir um posicionamento e com quem você quer trabalhar, né? Qual é o seu cliente ideal, que tipo de coisa você quer fazer, o que que você é melhor, o que que você domina mais, e estudar um pouco, né? Com a audiência que você já tem, com os clientes que você já tem, se a demanda é dessas pessoas que já estão em torno de você aí, que são os primeiros clientes mais fáceis de converter, tá mais pra lá ou mais pra cá, né? Quais são as dores? É uma dor mais que a solução é coaching ou é uma dor mais que a solução é consulta de psicóloga? Então, tem que cruzar essas três coisas, sabe? A demanda pagadora, o seu superpoder, a sua superabilidade, é aquilo que você realmente domina muito e se você vai amar, está fazendo isso, né? Porque não adianta a gente fazer uma coisa sem amor, sem engajamento, sem entusiasmo, porque as pessoas compram muito a nossa energia, a nossa paixão, ela também vende muito, né? Dá muita credibilidade. Deixa eu ver aqui, que é mais... É legal postar dicas de filme que se relacionam ao meu negócio? Eu sempre gostei de postar livro e filme e as pessoas adoram. A resposta na minha audiência sempre foi muito boa. Então, assim, é legal você trazer uma informação que é totalmente... que não tem nada a ver com o seu produto, mas que, de certa forma, tem a ver com as... perdão, com as dores das pessoas, com os desejos das pessoas e você está ali ajudando sem vender nada, né? E comigo sempre deu muito certo, mas a gente tem que testar essas coisas na nossa audiência. As pessoas sempre agradeceram muito. Oi, Carolina, porque as lives agora estão no horário tipo 19h47, 16h05? Bom, algumas pessoas gostam desse padrão, por uma questão de formar o hábito, né? Porque quando você tem uma coisa que é... digamos, fora de um lugar comum, a pessoa tende mais a lembrar e formar o hábito e tal. Mas eu acho que a partir do momento que começa a ficar tudo igual, nada se destaca, né? Então, eu até perguntei outro dia lá no meu Telegram, porque eu nunca fiz isso. Eu gosto de... eu não gosto muito de fazer o que todo mundo está fazendo, né? Que é a modinha. Eu sempre procuro outros recursos, procuro ir para outro lado e tal. Mas eu também não julgo, não tem nada contra quem faz. E aí eu perguntei no meu Telegram, porque o importante é o que a nossa audiência gosta. Então, eu sempre pergunto para a minha audiência. Aí eu fiz uma enquete lá no Telegram e perguntei, vem cá, vocês curtem essa coisa de live com um horário quebradinho, 5 e 5, 3 e 3, não sei o que, para saber, né? O que as pessoas pensam sobre isso. Porque, no meu caso, eu pensar sobre isso pode até ser uma pré-noção, assim, um pré-conceito. Eu não gosto de ficar fechada para nada. Aí o pessoal da minha audiência lá falou assim, ó, é indiferente para mim. Teve umas que falou, é legal, me ajuda a criar o hábito. Tem umas que falaram, não gosto. E teve outras que falaram indiferente. Então, se é indiferente, significa que eu posso seguir o que eu quiser, né? Porque é indiferente para elas. Mas tem muito a ver com isso, né? É uma forma de chamar a atenção, dar uma marqueteada, dar uma embalada. E aí isso começou muito com os desafios, que eram 5 e 5 da manhã. E aí, durante 21 dias. Aí agora também já está em tudo que é lugar. A galera fica seguindo, às vezes, sem ter uma estratégia por trás, né? Salão de beleza. Como vender o serviço igual um produto pelo Insta? Não entendi direito a pergunta, mas assim, vender serviço pelo Instagram é muito fácil, muito fácil. Porque o que você tem que mostrar é a sua competência no assunto, ajudando as pessoas com conteúdo. Então, eu falo, quanto mais você ensina, mais você vende, né? Então, não é porque uma manicure vai me ensinar a fazer unha e tirar o gel. Outro dia eu dei esse exemplo aqui, que estava doendo e tal, nessa quarentena. Não é porque ela vai me ensinar que eu vou deixar de fazer com ela. Não, eu vou ter mais grata a ela e vou ter mais vontade de fazer com ela. Agora, então, salão de beleza, dá para ensinar um monte de coisa. E comece a ensinar que você vai vender mais. Mesmo quando as pessoas saírem de casa desesperadas para ir ao salão de beleza, porque eu tenho certeza que é assim que a mulherada vai estar. Quando acabar o confinamento, vai todo mundo voltar e vai todo mundo querer consumir tudo em uma semana. Então, elas vão lembrar primeiro de você. Se você for a pessoa que está ensinando ela a ajeitar a raiz do cabelo nesse momento, a fazer a depilação nesse momento em casa, cuidar das unhas, ensina que vende. A estratégia é ensinar. Para serviço, então, funciona que é uma beleza. O engajamento diminuiu devido a mais oferta de conteúdo? Não necessariamente, né? Existe, de fato, uma oferta de conteúdo maior de pessoas muito boas. Então, você está dividindo a atenção das pessoas e o tempo das pessoas é um só. Isso é uma coisa. Mas o engajamento não diminui por isso. Porque, por exemplo, o meu engajamento está aumentando muito. E eu acho que o engajamento, ele aumenta. O segredo do engajamento é a relevância. E se a coisa não está sendo relevante, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente tem que fazer outro conteúdo, acertar a mão no conteúdo, ver aquele que tem um pouquinho mais de relevância do que os outros, um pouquinho mais de engajamento do que os outros e ajustar a rota. Porque quando tem engajamento, o alcance abre. É por isso que o engajamento é importante. Eu falo, só ter engajamento não paga a conta. Eu falo muito isso. E é verdade. Porque não adianta você ter, como alguns influenciadores, assim, milhares de curtidas numa foto e no dia que você lançar um produto, é um fiasco de venda. Já aconteceu, isso já virou case noticiado na mídia. Porque não teve uma estratégia de preparação daquelas pessoas pra um dia comprar alguma coisa. Não, ficou aquela relação ali até meio mimada, né? Tipo assim, só consome, só suga aí. Eu não estou aqui pra fazer negócio, nunca vou te vender nada. Eu acho que você tem que ter uma relação muito transparente com a sua audiência, que isso é um trabalho. E preparar a sua audiência pra comprar, pra consumir sua informação gratuita, mas pra comprar. Alguns vão comprar, outros não. Mas não tem que estar ali despagando de santa, sabe? Que você nunca vai vender nada. Você tem que gostar de vender. Você tem que amar vender o que você faz. Porque se você tem convicção de que o que você faz é bom e resolve um problema da pessoa, você tem que amar. Você tem que... Agora você não precisa ser super... Aquele vendedor chato que está aqui vendendo. Não, você pode vender sem vender. Você pode vender sem estar fazendo oferta. Você pode vender mostrando benefícios. Você pode vender dando uma dica que vai mudar a vida da pessoa amanhã e ela vai voltar daqui uma semana querendo mais. Então, é por aí. As duas coisas são importantes. Olhar pra dentro de casa, pro conteúdo. Porque, em geral, o problema do engajamento está no conteúdo. 99% das vezes, tá? Não tem nada que vai salvar mais do que o conteúdo. Não tem um hack, um truquezinho que vai salvar. Ele pode até alavancar um pouquinho ali. Um hackzinho, um truquezinho. Mas não vai salvar. Então, tem que voltar pros princípios. Pras bases. Conversar com as pessoas. Entender o que está se passando. Hoje, eu consigo ter um termômetro muito bom. Porque eu tenho uma interação no direct muito grande. Então, as pessoas vêm, me contam as histórias, me contam as dores. Então, isso me dá insumo pra fazer muito conteúdo. Então, se você não tem esse insumo, esse feedback das pessoas, provoca. Vai lá, proativamente, provoca. Pergunta. Vai no direct, pergunta. Vai no WhatsApp, pergunta pras pessoas. Pergunta pros clientes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Tu faz assessoria também? Faço. A agenda tá bem complicada. Mas eu faço. Eu tenho uma pessoa que cuida só disso pra mim, tá? Então, eu tenho um pacote de uma sessão, que é uma sessão de mentoria individual online, que eu consigo deslanchar bem a pessoa. Fazer um diagnóstico do que tá acontecendo com ela e dar boas diretrizes. Sem ser uma mentoria muito extensiva. Como podemos treinar oratória naturalidade com a câmera? Tem curso sobre isso. Tem pessoas que falam sobre isso. Tem conteúdo sobre isso. Mas eu não sou muito fã de curso de oratória pra resolver, não. Eu não acho que, geralmente, não acho que vai resolver. Geralmente, é um gatilho, assim, na pessoa que ela entende que vergonha não paga conta, que ela tem que se jogar, que ela tem que testar, que ela tem que arriscar, que ela tem que sentir. E aí, quando ela sente o retorno do público naquilo que parecia um bicho de sete cabeças pra ela, né? Fazer um stories. E aí, ela sente um retorno. Se ela for útil nesse stories, se ela for relevante. E começa a voltar um retorno pedindo mais. Ai, adorei. Obrigada. Parabéns. Não sei o quê. A própria pessoa destrava, sem precisar de oratória. Aí, o resto é detalhe, né? Tipo, oratória, claro. Dá pra ajeitar dicção, tom de voz, outras coisas. Mas eu, por exemplo, nunca fiz. E já recebi feedbacks, talks, até de seguidores. E fui com autoconsciência também melhorando algumas coisas, tá? Cara, não tem nada que ensine mais do que você estar na chuva. Estar na chuva é pra se molhar. Então, você se coloca em ação que você vai aprender muito e muito mais rápido do que uma universidade. Às vezes, a gente bota isso como uma barreira, né? Uma muleta. Eu queria atrair a plateia certa. Atrai gente bacana, mas não é o que eu tinha em mente. Realmente, eu não consigo responder em uma palavra, assim. Você tem que fazer um conteúdo estratégico. O conteúdo não é uma coisa aleatória, é estratégica. Pra aquilo que a gente quer conquistar. É pro objetivo, pro tipo de público que quer atrair. É o conteúdo, é a imagem, são as parcerias. É o tipo de comunicação adequada. Às vezes, uma postura, né? O tipo de dica que você dá. Então, tem que fazer um passo a passo, tá? No Arrasmo Insta, eu disseco isso. Eu acho que as pessoas, muitas pessoas adoram o curso porque elas entendem que não é mexer num botão. Não é ficar apertando os botões no Instagram. É uma coisa que abre a cabeça delas. É posicionamento, é comunicação. É criar o conteúdo certo, é entender os clientes. E isso dá muito mais resultado. Né? Vamos lá. Ó, quer ver? Por exemplo, não é só usar a hashtag. A hashtag é um... Eu falo que é o bolo e a cobertura do bolo, né? Então, por exemplo, a hashtag é um recurso que o próprio Instagram te dá pra você ser indexado numa busca de uma pessoa que nem te conhece que vai lá e digita uma palavra-chave. Se você conhece a sua persona e você sabe quais são os interesses, você pode fazer um grupo de hashtags pra tentar ser indexado. Vão chegar pessoas? Vão chegar pessoas. Mas não adianta chegar... A pessoa não vai chegar se ela estiver passando lá no feed por... Se ela fizer uma busca por hashtag e tiver um feed lá e o seu post não chamar a atenção dela. Então, no final das contas, no fritar dos ovos, a hashtag é como se fosse assim. Você joga um anzol, mas ela é só a lâmina, né? O gostoso é a minhoca que tá na isca. O gostoso é a isca, não é o anzol. Então, é como se fosse a hashtag que foi... É isso, né? Ela te faz chegar ali pra você enfiar a minhoquinha dentro, mas a minhoquinha tem que ser boa, tem que ser perfeita. É o conteúdo. As pessoas não vão clicar no post se aquele conteúdo não chamar a atenção delas. Mas pode usar. Pode usar porque é um recurso pra ajudar a alavancar o alcance, tá? Quantas postagens você indica por dia? Uma é suficiente? Hoje em dia, uma é bem suficiente. Desde que você faça no melhor horário, desde que você escreva uma boa legenda, pense bem na imagem que você vai colocar pra atrair ou no vídeo, né? Se for começar um vídeo, não fique enrolando. Vamos pensar assim, ó. Tem gente que faz o IGTV e o IGTV tem um minuto de prévia no feed. Aquele um minuto, cara, você já tem que começar com um gancho pra prender a atenção da pessoa e já dar uma dica ali pra ela querer clicar e pra ver o resto dos dez minutos de vídeo. Então, se você peca ali nesse momento, né? Nesse um minutinho, as pessoas não vão querer te ver. É lógico que as pessoas que já te conhecem muito, que já são muito conectadas com você, são as primeiras a... Ah, deixa eu ir lá ouvir o que a fulana tem pra falar porque eu já conheço o conteúdo dela, já sei que vem coisa boa. Mas, de forma geral, você tem que criar um conteúdo pensando em pessoas novas que todo dia estão chegando. Então, como é que você prende a pessoa no primeiro segundinho ali, nos primeiros segundos, tá? Então, isso é muito importante. Gente, eu não tô olhando o comentário ainda. Deixa eu ver aqui se tem algum bicho pegando aqui. Porque eu tô respondendo as perguntas, tá? Qual é o melhor horário? O melhor horário é o de cada um. Eu ensino tudo isso no curso que você tem os seus insights, as suas métricas. E quando eu ensino lá a parte de linha editorial, pra você criar o seu calendário e ter compromisso com aquilo, você já vai verificar a questão do horário pra você já se comprometer. os dias da semana, os horários, pra criar uma consistência. De preferência, programar isso com antecedência no início, porque você tende a ser menos rápido, né? Eu hoje faço tudo muito rápido. Qualquer... Eu olho um negócio, eu já tenho uma ideia de conteúdo. Então, eu posso até abrir mão de programar. Porque tá muito orgânico, tá muito vivo pra mim. Mas pra quem não tem prática, se você vai tomar um tempo, vai pensar e tal, faz mais organizado, porque no início e mais programado, programa uma semana. Depois, no outro domingo, 60, programa mais uma semana. Porque isso vai impedir que você perca a consistência, tá? Então, um bom post, desde que seja bom, né? Qualidade é mais importante do que quantidade. Qualidade, porém, eu indico que faça todos os dias. Diferente de algumas pessoas que falam, não, não precisa fazer todo dia. Não, faz diferença. Se você fizer todo dia, faz diferença. Cresce mais. Já testei isso mil vezes. E antigamente fazia muitos posts, e aí eu passei pra um post, fazia dois, três, eu já passei pra um post e deu o mesmo resultado. Quem tá falando aqui, ó? Carol, eu tô muito feliz. Eu fiz a sua última aula e virei o botão. Não entendi o que é virar o botão. Mas explica aí pro pessoal o que é virar o botão. O que você descobriu? Qual foi o insight? Qual foi o gatilho? Quais são os resultados que você tá tendo? Por favor, diz aí. Ó, é possível falar sobre mais de um assunto e ter públicos diferentes? Possível sempre é, você que decide, mas não é indicado, tá? Quanto mais especialista você for, mais as pessoas vão tender a converter em cliente com você, tá? O especialista, ele tem agenda mais cheia do que o generalista, certo ou errado? Na vida real. Conta pra mim. Gosta de fazer covers. Como crescer no Instagram com isso? I don't know. Não sei. O que que é o cover? É o cover de imitar pessoas, artistas, é isso? Tem que ver se o que você tá pensando é um hobby ou se é um negócio. A gente tem que fazer essa separação. Tem coisas que a gente ama e que a gente pode fazer por hobby. desde que a expectativa seja de hobby e não de negócio. Gostaria de falar sobre várias coisas que gosto e me identifico. A mesma coisa que eu falo. Assim, se a pessoa quer criar um perfil de blog pessoal, ah, tô aqui pra compartilhar minha vida, minhas experiências, e não tem uma finalidade ali de converter em cliente, monetização, tá tudo bem. Mas não é o mais indicado pra você converter seguidores em clientes. Eu tenho um outro perfil no Instagram que pouca gente sabe que é um blog pessoal. É o Bastidores Vida em Portugal que eu vi pra cá, tô até parada lá, não tô publicando lá porque tô com muita coisa aqui. Mas que desde a minha mudança, antes da minha mudança em Portugal, e foi uma coisa por puro prazer, por uma diversão. Eu queria compartilhar informações. Aí já me perguntaram, ah, mas você tem algum interesse lá de vender serviços de imigração? Não tem. Não tem um plano pra aquilo ali, foi pura diversão, prazer pessoal. Não tem nada com aquilo ali. Ah, se algum dia crescesse, bombasse, explodisse, eu virasse uma referência nisso, as pessoas começarem a me pagar pra fazer post. Ótimo. Eu transformo num modelo de negócio, eu vejo. Mas não foi construído pra ser como uma ideia de negócio, entendeu? Eu tô vendo as perguntas. Gente, bota nas perguntas em vez do comentário, porque senão eu vou... Atualmente eu trabalho em uma área, mas tenho muita vontade de fazer um trabalho digital em uma área diferente. Ok, lute por isso, não desista. Tem que fazer por onde? Alguém falou, montei minha loja online, mas não consegui vender nada ainda. Muita gente tá assim. Quanto mais num momento agora, né? Foi um momento que tinha muita gente inaugurando loja, inaugurando salão, que parou, que travou. A menos que você esteja num segmento de produtos que as pessoas estão buscando mais na internet. Por exemplo, hoje eu tava fazendo ginástica e eu não tenho os halteres em casa, mas eu vi falar que nas lojas online tá tudo esgotado. Por quê? Porque tá todo mundo correndo atrás disso. Exemplo, computador. Hoje eu tava atrás de um computador porque as minhas filhas agora vão ter que estudar em casa, teleaula. Imagina, não tem computador suficiente pra todo mundo, aí fica usando laptop, iPad, não sei o quê. Então, é uma coisa. É contexto, é mercado, oferta e procura, né? Então, depende do que você tá vendendo no momento e não é por isso que você vai desistir. Você tem que criar a sua base lá, a sua audiência, mostrar diferencial. Muita gente hoje tá criando uma lojinha de roupa, assim, e você não vê diferencial, não tem nada diferente dos outros. Aí tenta vender pelo WhatsApp e usa a loja, assim, com pessoas que você conhece, usa a loja mais como uma vitrine, né? É uma outra forma. Ai, quase que eu tirei aqui. Deixa eu ver aqui. Frequência inicial pra expor seu serviço, já falei, todos os dias, mas não é falando do seu serviço. é seguindo lá a estratégia de conteúdo. Tem que fazer o arraso no Insta, gente, porque quem ainda pergunta isso é porque ainda não virou a chave, não tem noção do que que é uma estratégia de conteúdo, tá? Então, precisa sentar, estudar e virar a chave. Você acha que a psicologia das cores funciona bem em relação a manter um padrão de cores no feed e tal? Como eu falei, eu não sou engessada com as coisas, porque isso, inclusive, tem muito a ver com o meu temperamento, com a minha personalidade, mas cores, sim. Eu tenho uma paleta de cores que eu sigo. Eu acho que vira, visualmente, não é tão agradável você ver um negócio muito misturado, a menos que tenha sido desenhada uma identidade visual. Se foi desenhada pro coloridão, por exemplo, a sua identidade visual foi desenhada pra ter dez cores. E aquilo tudo tá harmônico, né? Mas aí tem que ser uma identidade visual planejada. Não é o mais normal. O mais normal é você escolher algumas cores e ir baseado na psicologia das cores, porque a cor, ela tem significado. Você querendo ou não, ela tá impactando a mente das pessoas com algumas coisas da sua marca pessoal. as mais frias, as mais quentes. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Como saber o que tá na cabeça do seu público? Aham! Perguntando muito, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, tomando café, ligando pra entrevistar, do jeito que der. Do jeito que der. Tá bom? Isso aí é a coisa mais simples, só que as pessoas fazem disso um cavalo de batalha. Tudo que eu preciso saber, eu pergunto lá no meu Telegram. Eles que mandam em mim. Meus clientes que mandam em mim. E aí, vocês gostam assim assado? Preto ou branco? Vocês querem live às três horas umas dezenove? Né? Vocês gostam assim assado? Faz diferença pra você essa live com horário quebradinho? Eu vou lá e pergunto, pergunto. Aí, faço formulário Google, mando pra minha lista. Quando não tem nada disso, eu vou lá e pergunto pra pessoa no direct, no WhatsApp. Quando a gente quer, quem tem boca vai a Roma. Já diz o ditado. Perfil pessoal, profissional, advogado. Perfil profissional com pitadas de vida pessoal. Lógico. É importante pra conectar. Gente, bota na caixinha, tá? Porque senão eu não vou seguir aqui. Você acha que o julgamento de um bom produto e conteúdo está relacionado ao número de seguidores? Como assim? Tá, total. total. Você só ganha seguidores hoje quando o seu conteúdo é bom. Senão você pode até anunciar muito, botar muito dinheiro, mas a pessoa vem e ela não fica. Ela não necessariamente vai clicar no botãozinho azul. Né? Então, assim, se você for relevante ou útil, agregar valor, as pessoas tendem a ficar e te acompanhar. Seguidores realmente que te acompanham. A menos que seja aquele perfil que compra milhares de seguidores. Aí não vai ter relação. Mas tirando isso, não vejo outro jeito de você ganhar seguidor. Qual a frequência ideal de lives? Ah, cada... Peraí, gente, eu vou na caixinha. Aqui ainda tem dez na caixinha para conseguir chegar nos comentários. Já está acabando o nosso tempo. Vamos lá. Marmoraria, meu público-alvo é o arquiteto por qual curso eu começar. dos meus cursos, eu sempre sugiro que você comece pelo curso de Instagram. Eu tenho uma plataforma, uma marca que é Arrase no Digital e embaixo dela eu tenho curso de Instagram, curso de marketing pessoal, curso de... Tem os templates de posts, agora tem o grupo das mulheres empreendedoras que eu faço sessões mensais de marketing digital. Então, o curso de Instagram com certeza. E o de marketing pessoal, para quem é arquiteto? Ah não, o seu caso é a marmoraria, tá? Se fosse profissional liberal, super indico o de marketing pessoal. Estou aqui recebendo a pizza, vou ter que desligar, galera. Está na hora, está na hora já, a nossa pizza. E assim não há condições de estar aqui com a barra desligando. Obrigado. Vamos lá. Então, veja só o valor da fatura qual o curso que você indica para quem é novo no Instagram, o que está aqui no meu link da bio, tá? Arrasa no digital, curso online de Instagram. É ele mesmo, tá? Posso repostar minhas postagens antigas? Pode, com moderação e com adequação. Então, se é uma coisa que fez muito sucesso, você já postou há um tempão e você quer refrescar aquilo, fazer uma reciclagem daquele conteúdo. Às vezes, usa a imagem, muda a legenda. Às vezes, muda um pouco a imagem. Pode, principalmente se é uma coisa que fez sucesso. Eu faço isso algumas vezes, não muito, mas faço, tá? Como entrar no seu Telegram? Ah, tem uma cliente agora que me avisou que o link do Telegram não está funcionando, porque normalmente eu tenho uma artezinha no Stories para facilitar que é só arrastar para cima e já entra. Mas no link da bio também tem o link. Aí é só clicar no link da bio, canal do Telegram, clica e já cai lá. E ela me avisou que o link está com problema e eu tenho que ver depois dessa live. Tá? Ensinar o cliente a fazer também ensina concorrente. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é não se preocupar com isso. Porque se a gente se preocupar com isso, a gente é que está perdendo, porque a gente também não está construindo o nosso nome, a nossa marca, a nossa reputação com o nosso cliente. Imagina se eu parasse de fazer tudo que eu faço aqui, porque eu sei que tem um monte de gente, inclusive comprando meus cursos para copiar outras pessoas no mercado. Eu sei que tem gente que usa minhas ferramentas, o mapa que eu crio. Eu sei que tem gente que vai lá e grava aula em cima parecido, falando a coisa parecida. Gente, não dá. Eu não vou parar por isso. Eu não vou ficar olhando para o lado. Não dá tempo nem de ficar olhando para o lado. Tem que focar no meu. E aí eu vou, isso é, eu vou viver na escassez, assim, não, eu não vou mostrar o que eu tenho de bom, não vou botar para fora o meu conteúdo, não vou atrair pessoas porque o meu concorrente está olhando. Não adianta, a gente está no mundo exposto. Agora, o que você tem que fazer é ser tão boa no que você faz que mesmo que ele tente copiar, não adianta. Você tem que se blindar realmente sendo muito boa, sendo mestre naquilo que você faz, estudando cada vez mais, se diferenciando. e quando ele copiar, você já está fazendo uma outra coisa. Não pode parar, você já está inovando de outro jeito. Tem muita coisa que eu deixo de fazer porque todo mundo começa a fazer igual, aí eu deixo de fazer. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não fazia aquilo, você fazia aquilo, não faz mais. Claro, eu tenho que fazer coisa nova, até para eu ensinar para vocês, depois eu tenho que fazer coisa nova, eu tenho que fazer teste, meu Instagram, meu laboratório de pessoas. não se preocupa com isso não, isso é um atraso de vida. Se a pessoa fizer uma sacanagem, você vai lá e pontua, se você descobrir, ver uma coisa que é uma cópia, descarada, não sei o que, vários seguidores vêm me mostrar às vezes cópia, descarada aqui e se eu quisesse, eu ia lá falar, mas é porque eu falo, ah, hoje não deixa de falar, não estou afim. Mas tem seguidor meu que vai lá e fala para a pessoa, olha que mico, a própria pessoa se coloca no mico, porque ela faz um post no perfil dela igual o meu. Aí o seguidor vai falar, ah, copiou o perfil da Carolina Caracas. Às vezes o meu seguidor faz isso, né? Então, a pessoa se coloca numa situação constrangedora e você segue em frente, segue o seu caminho, porque não tem muito espaço por muito tempo para quem é assim, tá? A gente tem que achar o nosso espaço de forma autêntica. Não, esse curso é Arrasino Digital agora é o nome da minha plataforma, tá? E eu não estou trabalhando mais com muitas marcas, vou trabalhar só com a marca Arrasino Digital e a descrição dos cursos que tem dentro do Arrasino Digital. Mas é o mesmo, Arrasino Insta. Só que o Arrasino Insta para quem já fez há muito tempo, faça, porque mudou várias aulas, mudou várias coisas. Só esse ano lá eu criei um módulo de atualização, tem um vídeo de janeiro, de fevereiro, de março, todo mês eu estou trazendo um vídeo novo com as atualizações do mês. Então, tem muita coisa para refazer. Muita gente me perguntando, eu falei, refaçam, porque o período é de dois anos. Eu dou mais do que o tempo do mercado, que geralmente dá um ano, né? Então, eu fiz a atualização do 2.0, não cobrei, eu dou dois anos em vez de um e tem sempre novidade, tá? Tem sempre novidade. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Como eu faço para fazer o curso de Instagram? Fresh, skin? Corre no link da bio depois da live. Clica no link da bio, tem um menu com vários botões, tem aqui os meus cursos, você vai passando para o lado, tem a imagenzinha de cada um, é só clicar no botão, vai cair na página de vendas, tá bom? Ó, já respondi essa pergunta aqui também, de qual o melhor curso para quem é iniciante no Instagram? É exatamente esse que eu acabei de falar, tá? É uma família, Arrasa no digital e tem curso no Instagram, curso de marketing pessoal, eu só não estou me chamando de Arrasa no Insta, mas é a mesma coisa, porque é tudo Arrasa no digital agora, com as devidas descrições e as finalidades de cada um, tá? É a minha plataforma de cursos, é a minha marca mãe. Vamos lá, essa pergunta é boa, pode explicar melhor sobre a estratégia de passar conteúdo pelo story ou pelo feed, quando usar um e outro, tá super bem explicada essa estratégia e essa diferença na minha palestra, na minha aula sobre stories, 16 e 10 para você vender mais com stories, se você for no link da bio e assistir essa aula, vai te dar uma super clareza, mas basicamente pensa assim, o feed, ele é mais perene e ele é mais formal, o stories, ele é muito mais orgânico, autêntico, cru, muito mais dinâmico ali no dia a dia, o que tá acontecendo na hora, ele expira em 24 horas, ele não requer muita beleza, muito trato, né? E ele passa, ele passa, então você pode trabalhar com escassez, pode fazer coisas que só, só pelo stories que as pessoas veem, só quem tá lá, pode trabalhar mais os bastidores, é uma, eu falo que é a festa da diretoria ali, que é o, sabe quando você tem uma galera que é mais chegada, que fala, ah, todo mundo vai indo embora da festa e vai ficando a diretoria, é isso, quando você faz uma festa na sua casa, tem uma galera, às vezes na sala, que você não tem muita intimidade, né? Aí a galera vai indo embora, e depois a galera vai pro quarto, pra cozinha, aí é o stories, eu falo que é isso, é o quarto e a sala, é super, é super, essa analogia cai super bem, né? Então a galera que tá engajada, que gosta de você, eu acho que vai cair a live, não sei que horas eu comecei, eu vou ter que já começar a encerrar, viu gente? mas acho que deu pra responder muita coisa aqui hoje, né? Contem aqui pra mim, vocês tiveram algum insight, alguma sacada pro negócio de vocês, ouvindo alguma coisa que eu falei pra outras pessoas, porque essa é a ideia, é que comece a fazer uma analogia, mesmo que não seja do seu, da sua área. Trabalho, deixa eu ver aqui. Caroline, me inscrevi no seu curso ontem, quando poderei começar? Quando você paga, os acessos à plataforma vão direto pro seu e-mail. Se você teve algum problema, a primeira coisa sempre é procurar na caixa de spam, na caixa de promoções. Se mesmo assim a pessoa não acha, pode ter tido um errinho de digitação do e-mail, na hora que você finalizou, alguma coisa desse tipo, o meu suporte pode resetar sem reenviar. E aí é só você falar com suporte arroba marketingminds.com.br E no link da bio, se você for lá no final, tem o ícone do WhatsApp, que aí você clica e fala com o suporte. Tá bom? Então é tranquilo, não se preocupe. Sou micropigmentadora, somos só eu e a paciente, como se fosse dentista até a cadeira. Show de bola, dá pra criar uma super conexão. Mais ainda. Ó, quando temos mais de um nicho, dá pra administrar, é melhor focar um. Sempre é melhor focar. Sempre. Porque já dá trabalho suficiente, já tem que estudar sobre aquele tema, tem que postar, tem que fazer conteúdo bom, sem ser raso. Então assim, você querer começar sem foco, é muito difícil. Vai fazer os dois meia boca, provavelmente. Adorei essa aula de ontem, obrigada. Eu adorei dar a aula pra vocês. Apesar da conexão, né, que deu uma atrapalhada, mas tá tudo bem. Fui ver a gravação agora, a imagem tá toda meio turva, mas mesmo assim, deu pra passar, deu tudo certo. Vale comprar calendários? Não sei, não conheço. assim, nunca vi nada que fosse, uau. Pra pessoa que tá muito perdida, ligação aqui, gente. Vou responder a última pergunta aqui da caixinha, tá bom? Entrou uma ligação, desculpem. Você pode falar ali, qual é a amor? A Jana, a vizinha. Quem? A Jana, tá me ligando aqui no meio da live. A Jana, a Jana, não sei o que que é. Não sei se ela tá ali na varanda chamando pra alguma coisa. Stories diários, valem a pena? Tem que ser diário, porque a mídia é feita pra vencer em 24 horas. O próprio nome já diz. Ela é uma mídia diária. Sou personal organizer, posto todos os dias, recebo curtidas, mas não consigo reverter clientes. Faz a aula, faz a aula gratuita. Tem duas aulas gratuitas aqui, é uma palestra online. Tem um tempo maior justamente pra vocês entenderem o conceito. faz a aula que vai te ajudar. Garanto que vai te ajudar, tá? Quero seu curso com desconto. Pode ser ainda? Não sei qual curso. Tem que ver com o suporte aqui pra ver. Não sei. Depende da situação. É bem individual a sua situação. Porque eu não sei se o seu link já expirou, entendeu? Da aula que você participou. O que é webinário? É um seminário online. É uma palavra em inglês que são essas aulas online que a gente faz. Que foi o que eu dei ontem, o webinário. Mas eu chamo de aula online pra ficar na nossa língua aqui, tá? Por que tantas lives nesse período? Por que as pessoas estão confinadas? Por que é uma oportunidade de visibilidade? É uma oportunidade de consumir conteúdo? Por que é um ganha-ganha? Por que tem gente querendo fazer e tem gente querendo consumir? Então, é super natural, assim, que exploda as lives nesse momento. Fale um pouco sobre marketing digital em Portugal. Vim pro Brasil recentemente e noto muita diferença. Realmente, o Brasil tá bem avançado. Mas aqui a gente já começa a ver um movimento bem forte, uma demanda bem forte. Quantas lives por semana? Depende, não tem regra. O que a sua audiência gosta, o que ela quer. Eu, normalmente, antes dessa loucura de lives, todo mundo fazia no máximo uma por semana. Eu acho que tá de bom tamanho. Porque é um conteúdo profundo, né? Você fica uma hora aqui. Agora, porque é uma situação atípica mesmo. É o novo normal é você tá aqui disponível pra ver live. Mas no dia a dia as pessoas não têm isso. Instagram é melhor comercial criador de conteúdo? Depende. Eu já migrei pro criador de conteúdo, mas não fazia sentido porque eu sou mesmo empresa, né? Comercial. E a diferença do criador de conteúdo que tem a ver com patrocínio de marca, mas aí você perde as respostas automáticas que é muito útil no perfil comercial. A diferença é muito pequena. Tem o detalhamento lá dos insights, mas aí na conta comercial eles passaram a detalhar o gráfico, né? Do perde e ganho dos seguidores que ficou legal também. Então, assim, o Respostas Automáticas da conta comercial pra mim já faz tanta diferença que eu não migraria por isso, tá? Não migraria pro criador de conteúdo. Qual a diferença do vídeo pra live? Live é ao vivo. Eu tô falando com vocês ao vivo, não é gravado, tá? Carol, comecei meu Insta com maquiagem e hoje sou micro, sou meia micropigmentação, porém continuo o mesmo Insta para os dois, devo separá-lo? Não necessariamente, porque é bem sinérgico a micropigmentação, a maquiagem. Tem que achar uma linha aí e ver onde você vai carregar mais, né? Se o público gosta mais da maquiagem, mas aí você pode postar conteúdo de maquiagem pra atrair e postar algumas coisas de micropigmentação. Tem que ver, se o público-alvo da micropigmentação for ensinar outras pessoas que são micropigmentadores, aí não, né? São dois públicos diferentes. E pra quem tem um wig totalmente voltado pra casa, que você nos diz em relação a repetitividade de rotinas. Não entendi. Carol, é obrigado a separar o Instagram pessoal finalidade profissional. Eu acho que é muita coisa pra você dar conta. Tem gente que dá conta e que quer ter os dois separados, mas aí faz o... Se é pessoal pessoal, com finalidade pessoal, faz então lá fechadinho pra sua família, pros seus amigos e faz um profissional público, tem que ser público, não faz sentido profissional que não seja público. E só que saiba que você, se for profissional, autônomo, liberal, se estiver trabalhando seu nome e sua marca, você vai ter que ter alguns conteúdos pessoais, né? Você está fazendo lives diárias? Não, não estava. E recentemente tenho feito bastante porque fiz essas em que posso ser útil, comecei a responder muitas perguntas e começou a... Muita gente pediu salva a live, salva a live. Depois da live o direct começou a bombar de gente que não teve tempo de responder pergunta na live. Começaram a pedir muito, mas eu não tenho compromisso de fazer diária quando dá, né? Quando dá realmente, tá? Então não estou fazendo, não estou com o horário marcado, não começa às 7h33 ou 5h55, não tem essas coisas. Então sempre que eu posso eu estou aqui ajudando vocês. Carol, comecei meu Instagram... Ah, tá, já vi esse aqui. Gente! Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, mas eu vou ter que desligar senão a gente vai perder a live, tá? Porque se passar de uma hora eles podem me derrubar, se bem que agora eles estão... Para algumas pessoas eles estão liberando mais de uma hora, mas eu não posso contar com isso. Então, super, super beijo, tá? Alguém está falando que fez uma segunda live, foi massa, está se adaptando. Super, super beijo, brigadíssima. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre a aula de ontem e quiserem tirar dúvida aqui no direct, se não entenderam, se querem mais, tem mais alguma pergunta, pode tirar. E lá no canal do Telegram eu deixei o linkzinho do replay mais um pouquinho, tá? Até amanhã ou domingo. Então ainda dá tempo de assistir. Se você estiver no canal do Telegram, não deixa de assistir, tá bom? Gente, beijo grande e a gente se vê na hora que eu puder eu entro de novo. Quem sabe amanhã. Um beijão. Tchau.